Você desligou porque você é analógica, você tem que ser digital. Analógico fica saindo do ar, você é ó... Você saiu do ar. O digital não sai do ar. Tá bom? Então se prepara, bate aqui. Uh, 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 de novo! Aí, o que você precisa fazer? Fazer o cadastramento para saber se você tem direito gratuito do kit. Bem, não é mais para mim, é mais para minhas crianças. Minha menina gosta das novelas. E desenho também. É. Que seja bom, né? É. Eu estou com expectativa. Ele vai para essa imagem. Aí você aperta... OK. Apertou OK. Ele aparece essa outra imagem. Aí aqui embaixo, ó... Vai ter a busca de canais. Aí você vem de novo. OK. Ele vai vir no OK. Ele já começa a buscar os canais. Então, USAR COM contenta. . Legenda por Sônia Ruberti